A maior obra linear em execução no Brasil tem 1.200 quilômetros de extensão, passando por 53 municípios entre os estados de Pernambuco, Piauí e Ceará. Sabe de qual obra estamos falando? Dela mesmo, da Ferrovia Transnordestina. A obra faz parte do novo PAC e terá grande impacto no Nordeste, especialmente para o transporte de grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minérios. Por isso, cumprindo com um compromisso ao povo nordestino, o governo federal liberou R$ 811 milhões para a construção de mais uma etapa dessa importante ferrovia. Sendo a principal obra estruturadora do Nordeste e uma prioridade para o governo federal, a ferrovia irá promover o desenvolvimento econômico, atrairá investimentos e integrará a economia regional aos mercados nacionais e internacionais. Uma união do MIDR com o Ministério dos Transportes, da Sudene, do Banco do Nordeste, junto com os governos estaduais de Pernambuco, Ceará e Piauí. Juntos para um Brasil melhor!